Oi gente fofa, tudo bem com vocês? Seja bem-vindos aqui ao Quartinho de Oração e eu estou feliz que nesse 4 de janeiro de 2020 você está aqui comigo pra gente pegar a nossa terceira meta desse ano. No 1º de janeiro a gente falou sobre priorizar Deus, colocar Deus em primeiro lugar e eu dei algumas dicas ali pra você sobre como viver um 2020 bacana. No dia 2 a gente falou sobre a importância da leitura bíblica. No dia 3 a gente falou sobre oração e hoje no dia 4 nós vamos falar então sobre cuidar de você mesmo. Cuidar de você mesmo e pra isso eu quero ler com você o que está aqui em Atos capítulo 20 e o verso de número... Diz assim, cuide de você mesmo e de todo o rebanho. Paulo estava falando para pastores e ele disse cuide de você mesmo e de todo o rebanho. Antes de eu falar, eu quero te convidar a passar no meu site prlucinho.com.br que tem muita coisa bacaníssima pra você lá. Tudo que tem a ver com o nosso ministério está lá no prlucinho.com.br. Você vive me prometendo que vai lá e nunca vai, então passa lá agora. Então a terceira meta pra gente nesse 4 de janeiro é exatamente nós cuidarmos de nós. Ó, é tão sério isso que eu conheço gente que ora, eu conheço gente que lê a Bíblia, eu conheço gente que se dedica na igreja, mas a vida deles está péssima. Sabe por quê? A pessoa não cuida de si. Ela não cuida de si. O que é cuidar de si mesmo? Cuidar de si mesmo é, por exemplo, se alimentar bem. Qual é o nosso problema com a alimentação? A gente tem que comer bem de manhã, comer também razoavelmente no meio do dia e à noite comer menos. E coisas mais saudáveis. O que a gente faz? Não toma café, come porcaria no almoço e à noite se empanturra. Não há milagre que vai impedir uma morte prematura vivendo assim. Vai morrer cedo e antes de morrer, ó, presta atenção, não tô profetizando não, eu estou falando sobre leis naturais. Tá? Tô falando sobre leis naturais. Tô falando sobre, não tô falando como pastor não, tô falando aqui aquilo que a gente lê em livro. Né? Medicina, normal. E antes de morrer novo, vai ter muitos problemas de saúde. Hoje você e eu precisamos mudar nossa forma de comer. Segundo, a gente não malha. Falou em malhar, é a mesma coisa de falar em demônio. Um bando de adolescente, jovem aí, morto, não aguento nada. Eu corro 5 quilômetros todos os dias há décadas. Desde que eu tinha 6 anos de idade eu gosto de correr. E eu tenho esse ânimo e muita gente me pergunta, Ah, ô Lucinha, por que você parece jovem? Você já tá aí praticamente com 50 anos. Porque, cara, eu me exercito. O corpo humano não foi feito pra ficar parado. Nós precisamos, em 2020, velho, né? Se inscrever na academia e ir lá duas vezes no ano, não. É ir? Ah, eu não tenho dinheiro pra academia. E rua? Não tem rua aí onde você mora, não? Mete um tênis, velho, no pé e vai correr, velho. Vai caminhar, vai ir. Comprar umas bolas de pilates. Vai fazer pilates. Se vira. Terceiro, dormir bem. Dormir bem. Para de ficar com o celular na mão até meia-noite, uma da manhã, duas da manhã. Aí dorme pouco, levanta no outro dia endemoniado, com raiva, mordendo, querendo bater em todo mundo. O sono, ele é fundamental pra regenerar seus neurônios, sua pele, seu humor. Aí depois a gente fala assim, essa tanássia tá me oprimindo. Essa tanássia fala assim, eu nem te conheço. Não sei o que é você, não. Você tá sentindo ansiedade, tristeza, raiva e medo? Não tem nada a ver com demônio. É falta de sono? É comer mal? É não se exercitar? Aí, ai senhor, mas eu sou teu servo. Você fala assim, então, aí Deus fala, então porque você é meu servo, eu tenho que quebrar as leis que eu mesmo criei da natureza. Só porque você é meu servo? Você pode dormir só três horas e vai ficar tranquilo? Não, vai ficar oprimido. Tem que ficar oprimido. Encher a cara de Coca-Cola, de hambúrguer, de porcaria. E quer viver bem? Amor, nós temos que decidir em 2020 como é que nós vamos cuidar da gente. Se nós vamos cuidar mesmo da gente. Outra coisa, ler. Sabe o que é um dia bem vivido? Eu já fiz um vídeo aqui chamado Um Dia Perfeito. Como viver um dia perfeito. O dia perfeito você dedica ali um pouquinho pra cada coisa. Você tem que estudar um pouco. Ler um livro. Depois você lê a Bíblia. Depois você ora. Depois você trabalha. Depois você malha. Depois você assiste um episódio de uma série. Depois você ajuda uma pessoa. Depois você responde o WhatsApp. Não, as pessoas hoje são todas bipolares. Ou elas, quando elas pegam a internet, fica só na internet. Aí termina o dia cansado mesmo. Quando vai malhar, só malha. Aí não ora, não lê a Bíblia, não... Ficou empolgado com o coaching. Aí é só coach. Fica acordado de manhã cedo. Fica vendo que tudo é coach, 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 coach. Não envolve com a igreja. Não trabalha direito. Amo os coach. Mas eu estou dizendo que todo o extremo está errado. Todo. Inclusive ficar só na igreja está errado. Ficar só vendo o pastor se empregar é errado. Um dia bem vivido, onde você cuidou de você, é um dia onde você faz pequenas disciplinas. Ó, tudo que vai mudar a sua vida tem que ser diário, e é chato e repetitivo. Diário, chato e repetitivo. Por exemplo, você quer virar um doutor? Todo dia tem que ir para uma faculdade. É diário, é chato, porque você tem que acordar cedo, e é repetitivo. Mas é aquilo que vai te fazer virar um doutor. Né? Cuidar de jovens. Você não vai levantar. Eu amo jovens. Então, basta esse amor, para que eu possa... Isso é palhaçada. Você tem que aprender. Como é que você vai aprender? Fazendo curso. Onde tem curso? Pastor Lucim tem. Eu fiz... Acho que sou o único pastor no mundo que eu fiz isso. 123 vídeos de 12 minutos cada um. Onde eu falo somente sobre pastorear adolescentes e jovens. Então, nós temos que cuidar da gente. Um corte de cabelo legal. Melhorar a sua pele. Tratar os dentes. Começar a vestir umas roupas mais bonitas. Ser uma pessoa mais agradável, mais sorridente. Essa é a terceira meta. Então, a primeira meta do ano. Ler a Bíblia toda esse ano. Segunda meta. Orar todo dia. Que seja 10 minutos. Terceira meta. A gente cuidar da gente. Priorizar a gente. Né? Se matar por tudo e por todos. Aí, no final, ninguém vai te dar nenhuma banana. Você vai falar assim. Eu morri por esse departamento da igreja. Agora me trocaram. Bem feito. Para deixar de ser trouxa. Ai, mas eu me matei por essa família. E agora ninguém me valoriza. E eu estou com diabetes. Perfeito. Tinha que ter cuidado de você mesmo. Cuidar de você mesmo. O texto que eu li diz. Cuida de você. E depois você vai cuidar do rebanho. Cuida de você. Olha você. Eu posso falar. Nesse último ano que passou. Eu fui ao médico muitas vezes. Algumas vezes eu fui porque eu já estava doente. Mas a grande maioria das vezes que eu fui em médico. Eu fui para prevenir. O homem brasileiro não vai em médico. Ele só vai quando os órgãos estão caindo. Por isso que o homem brasileiro vive muito menos do que a mulher. O homem tem que aprender a se cuidar. A se cuidar. Esse ano, por exemplo, eu fiz. Esse ano de 2019 que passou. Eu fiz exame de próstata. Nossa, pastor. Eu fiz exame de próstata. Fiz. Sabe por quê? Se você quer ter ânimo para fazer exame de próstata. Eu vou te ensinar como é que você tem coragem. Imagina um outro homem entrando dentro da sua casa e pegando a sua mulher. E ela chama nele de emozão. Seus filhos. Tudo chamando nele. E aí, papai. Quando você pensa nessa cena, você faz 10 exames de próstata rindo. É? Porque agora eu estou chegando em 50 anos de idade. Aí eu pego um câncer e morro. E vem um outro homem e pega minha casa, meu carro, minhas cuecas, meus meninos, minha mulher. Aqui para esse homem. Vou fazer exame de próstata tranquilo. Rindo, feliz da vida. Né? Então, muitos de nós estamos nessa. A gente tem que ficar doente para depois se cuidar. Não. Nesse ano de 2020, cuide de você. Pai querido, eu abençoo cada pessoa que está me ouvindo. Essas pessoas temosas, Deus. Que acham, não, eu sou novinho. Está tudo bem. Mas eles estão criando hábitos que amanhã vão levar a doenças sericíssimas. E que vão impedir de cumprir o teu chamado. Eu quero te pedir, por favor, restaura. Não é nem o corpo e a mente, mas é os hábitos de cada um que está me ouvindo. Para a gente cumprir essa terceira meta do ano, hoje no dia 4 de janeiro, que é exatamente cuidar de nós mesmos. Em nome de Jesus. Amém. Se você curtiu o vídeo, Zé, aperta curtir aí. Manda esse vídeo para o povo preguiçoso que não gosta de malhar e que come toda porcaria que você conhece. E fica ligado aí nos vídeos de todo dia.